Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Dinho, bolo meu blanco. Tem um corpasso, né? Todo mundo sabe, a gente fica babando na internet, vendo as fotos, cada post que você posta fica assim, gente, e aí? E a minha autoestima, e agora? E como é que é pra você essa questão do cuidado do corpo? Você é muito da academia? Chegou aqui com três potes de uei, gente. Amiga, eu não sei, eu quero uma academia em minha vida, como de tudo. É sério? Caralho, vatapá. Quem pegou, pegou a referência. Ai, meu Deus do céu. Estou caixando ali. Mas você sempre era o físico mais atlético, assim, sempre... Mola, quando eu era pequeno, olha, pra você ver como a minha vida sempre foi maravilhosa, ó. Incrível. Sempre aí, ó, maravilhosa. Eu, quando eu cresci lá no Maranhão, na minha cidade, eu sempre sofri um bullying fulido, porque minha voz era muito aguda até hoje, graças a Deus, porque daí eu alcanço as notas, né? Mas minha voz sempre foi muito aguda, eu não... Eu era gordinha, eu era feminada, então era um prato cheio pra quem queria fazer um bullying lascado comigo no colégio, então... Mas eu nunca deixei nada me abater, sabe? E hoje em dia, eu cresci, eu fazia várias coisas no passado que não me orgulho muito. Fumava cigarro, gente, não fumem cigarro, o tabagismo é horrível. Daí eu peguei um início de pneumonia, lembra, pai, no começo dos shows? Daí, meu amor, tive que mudar toda a minha vida. Ou você canta, ou você fuma cigarro, entendeu? Tem que falar isso pro post Malone lá. Eu sempre falo isso porque, tipo, ninguém conhece isso dessa vida, porque já faz cinco anos que eu não fumo cigarro, então... Mas é sempre legal tocar nesse assunto. Ferra todas as cordas vocais, né? Não só cordas vocais, ferra o seu corpo inteiro. Queima tudo, né? Então, quem fuma, gata, para, tá em tempo de parar, tabagismo não é legal, e não é uma coisa de que eu me orgulho, sabe? Mas eu comecei a malhar nessa época, porque eu tive que ter uma rotina pra poder cantar, pra poder dançar, e desde esses cinco anos eu nunca parei. Você colocou essa rotina na sua vida, ou você deixou acontecer? Tipo, foi sentindo a necessidade, ah, preciso fazer X horas de academia, aula de dança, aula de canto. Como que foi essa divisão, assim, de tempos na sua vida? Você, eu não tive esse tempo. Eu fui aprendendo na prática. Na marra. Fazendo show, subindo em palco, com retorno ruim. Você já deve ter pegado vários palcos bafo, né, Nogo? Gente, não é todos os palcos que é mil maravilhas. Então, a gente vai aprendendo e vai vendo e se adaptando. Então, eu coloquei essa rotina na minha vida. Minha alimentação hoje em dia é totalmente diferente de que era cinco anos atrás. E minha rotina também é outra. Hoje em dia, graças a Deus, minha saúde é incrível. Consigo fazer meus shows, minhas performances, minhas danças. Então, é o que eu falo. Juventude, galera, juventude. Ó, cigarro, meu pai. Mas e agora, na pandemia, como é que você conseguiu manter o corpo, né? Porque nos shows a gente acaba, né, fazendo um super exercício. É, Netflix, arrudo. Acaba... Ué, garota. Ué? Ué. E pizza. E você chegou a fazer um funcional, alguma coisa? Uma pizzinha. Deixa eu falar pra vocês que eu comecei a malhar pesado nessa quarentena. Eu não malhava pesado. Eu malhava pra manter o fôlego. Na quarentena, você focou em outra parada. Falou, vou além, então. É porque na quarentena não tinha show, né, meu querido? Tinha. Então, eu falei, vou focar em outras coisas. Eu pegava... Eu ia assistir vídeo de gente... É... Ó, pra você ter danção. Eu peguei as vibes, assim, ó. A Madonna, eu fui pesquisar a dieta da Madonna. Fui pesquisar o que exercício da Madonna fazia pra turnê tal. Ah, ela fazia essa dieta, pois eu vou fazer essa. Vou adotar isso aí. É, daí eu vi ela... Tipo, a Madonna tava com esse corpo nessa turnê, então eu vou fazer os exercícios que ela... Eu sou meio doida, gente. Sou meio doida, vocês repararam, né? Então, eu fazia... Ah, eu vou fazer os exercícios que a Madonna fazia. Fiz um mês. Consegui mais ou menos chegar perto do meu abdômen da Madonna. Então, você aplicou a receita de uma forma... Mais ou menos. Não, chegou. Chegou bem. Mas é isso. Tipo, nessa quarentena eu foquei em outras coisas, sabe? Eu não tava fazendo show. Então, eu falei, ah, eu vou ver até onde eu vou, entendeu? E tô fazendo isso todo dia, pra chegar no que vem, ó. Bombane. Bombane. Nossa, eu e ele, a gente tem que criar vergonha na cara. 2021, a gente precisa voltar a se exercitar, porque tá triste. É que a senhora se vai faltar. Mas sabe aquele rolê, tipo, ai, todo dia vamos se exercitar nessa quarentena, tinha semanas que eu não fazia nada, gente, tá? Não se cobrem, até porque a gente não é agiota. Dois. Vocês têm que seguir uma coisa mais leve, entendeu? Não é... É, mas é isso. Mas é manter a saúde em dia, né? É manter a saúde. Igual eu fazia. Tipo, eu tava treinando pra manter o meu fôlego. Eu quero conseguir cantar minhas músicas, as frases todas. E fazer as coreografias. Então, eu tava treinando pra isso. Como na quarentena não tinha show, tinha que ficar em casa, meu foco foi outro. Então, acabei chegando num corpo que até então eu não conhecia. Muito obrigada aí.